E depois de quase 20 dias de interdição, o DENIT liberou o trânsito de veículos na BR-381 em Nova Era, na região central do estado. Um trecho da rodovia tinha sido destruído pelas chuvas em janeiro. As obras para a construção do desvio começaram na semana passada. No trecho do quilômetro 321, parte da pista afundou e estufou com o deslocamento de um talude, causado pelas fortes chuvas na região em 14 de janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local funciona no sistema PAR e SIGA, e a fila de veículos continua nos dois sentidos. Nas rodovias federais que cortam o estado, interdição total apenas em abricampo, na Zona da Mata. Na contabilidade da Polícia Militar Rodoviária, ainda existem 14 bloqueios totais e 85 parciais nas estradas mineiras.